Música Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, vamos abrir a Bíblia no livro de Josué. O livro do General Josué, capítulo de número 15, versículos 16 a 19. Quem encontrou, diga amém. Amém. Esta, quando se foi Otniel, insistiu com ele para que pedisse um campo ao pai dela. E ela apeou do jumento. Então Caleb lhe perguntou, que desejas? Respondeu ela, dá-me um presente. Deste-me terra seca. Dá-me também fontes de água. Então lhe deu as fontes superiores e as fontes inferiores. Tome o seu assento, adorando ao Senhor Jesus. Queremos louvar a Deus por mais uma vez, termos a oportunidade de participar deste grande evento, deste grande trabalho. Deus tem sido bondoso para conosco, derramando da sua porção no decorrer dos dias em que iniciou-se a EBJ e o congresso de jovens aqui, em nossa casa, em nossa igreja, aqui na cidade de Abreu Lima. Quero agradecer ao nosso presidente, sua presença aqui, para mim se torna motivo de bênção, porque enquanto ele orava aqui, a minha alma descansava. E eu dizia, Deus nos ajude a honrar a confiança do nosso pastor. Também agradecemos a equipe da UMADAU, jovens, superintendente e sua equipe. Que Deus abençoe cada um de vocês. Queridos e amados irmãos, queremos parabenizá-los também, jovens que já estão, já nos conhecem, somos prata da casa, estamos sempre por aqui. E peço que vocês orem, para que Jesus continue falando. Ele já veio falando, usando os nossos irmãos desde o domingo. E eu acredito que ele vai continuar trazendo, não é para nós, alimento nesta noite. O Senhor colocou em nosso coração uma meditação no que diz respeito a esse fato registrado no livro de Josué. O tema diz respeito a geração que não muda os valores. Porque nós estamos vivendo uma época que os valores estão sendo mudados, invertidos, trocados. E Deus, ele veio através de Abreu Lima, da nossa igreja, junto com a juventude, trazer essa mensagem para os dias em que nós estamos vivendo. Geração que não muda valores. E alguns valores que precisamos tocar durante esta semana. E o Senhor diz para mim, fale do valor de não se conformar. Esse é um dos valores prepoderantes na vida de quem está enganjado no serviço do Senhor. Porque a conformidade, ela tem distanciado o homem do sobrenatural. É por isso que no decorrer dos anos da história, ouvimos muitos questionamentos e comparações com os tempos passados, com os primórdios, com os pais da igreja, com a era da igreja primitiva. Até mesmo alguns anos atrás, em que víamos mais milagres, víamos mais sinais em cruzadas. Lembro-me ainda, adolescente, junto com o pastor Marcos Gonçalves, quando a gente ia para algumas cruzadas e a gente já viu até o preleitor orar e a chuva ser, na mesma hora, cessada. Já vi outro dizer, através do dom, da palavra da sabedoria, que havia uma mulher no meio da multidão que deixou sua filha com febre em casa. E mandou chamar essa mulher e ela não veio. Aí ele diz, ah, pois eu vou lhe chamar pelo seu nome. E quando disse o nome, era ela aqui na Praça de Paulista. E nós estamos observando que as coisas têm diminuído pouco, né? E isso, meus irmãos, não é nada mais, nada menos do que a terra ficando seca e a gente se conformando. E a conformidade, ela distancia o crente do sobrenatural. Porque Deus, ele não mudou. Deus ainda é o mesmo. Quem muda, somos nós. Quem deixa de orar, somos nós. Quem peca, somos nós. Quem não faz jejum, somos nós. Mas Deus não. Deus é ainda o mesmo. É o mesmo Deus. São os mesmos milagres. É a mesma unção. É a mesma graça. É o mesmo poder. Ele tem a mesma força. E a igreja continua caminhando do mesmo jeito que ela foi fundada no início da igreja, nos tempos primórdios. Então, meus irmãos, geralmente a conformidade, ela atrapalha um pouco. Eu acredito que nessa noite aqui tem muito jovem inconformado. Eu sei que tem jovem porque eu assisti ontem pela internet, pastor Marcos pregando. E eu via, meu pastor, os jovens aqui afogueados, profetizando. E levantavam a mão. E a glória de Deus tomando conta da casa. Isso é sinal de uma igreja que não se conforma. Uma igreja que não foi chamada para viver dentro de uma forma. Porque forma, irmão, aquela tradicional que a gente conhece, ela é redonda e tem um buraco no meio. E o Senhor não nos chamou para sermos forma. O apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 12, versículo 2, ele disse... Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos. A palavra conformar no grego, quer dizer, tomar forma, moldar. E Paulo, quando falou de mundo, ele não falou do cosmo. Ele não falou do mundo físico. Ele não falou de pedra, de areia. Ele falou de sistema. A palavra mundo ali, aionis, quer dizer sistema. Paulo estava querendo dizer para os crentes de Roma. Tenham cuidado para o sistema não moldar vocês. Tenham cuidado para o sistema não engessar vocês. Não se conformem. Não se conformem. E nessa noite, a palavra que eu quero trazer para vocês, jovens. Uma das palavras é essa. Não te conforma. Porque o diabo quer ver você redondo e com o buraco no meio. Mas olha aqui para ele. Não, Senhor. É noite da gente guardar este valor. E não mudar ele, que é a inconformidade. Se a terra está seca, você vai clamar e vai pedir presentes ao Senhor, que Ele vai te dar fontes superiores e fontes inferiores. Aleluia. Meus irmãos, todos nós conhecemos e sabemos que dos israelitas que saíram da escravidão no Egito, somente dois entraram na terra da promessa, Josué e Caleb, repita comigo, Josué e Caleb. Quando lemos a história deste homem chamado Caleb, nós vimos que ele foi fiel a Deus, desde o início da sua chamada e como um dos doze espias enviados por Moisés a espiar a terra, ao lado de Josué, ele foi um dos que deu o relatório favorável. Enquanto dez dos espias murmuravam por causa das muralhas, por causa dos gigantes, Caleb animava o povo dizendo que se Deus havia prometido aquela terra, ele era poderoso para entregá-la em suas mãos, porque sempre tem aquele mais desanimado, aquele que vê a bênção, mas ele enxerga primeiro o empercilho, aquele que vê a vitória, mas ele enxerga primeiro a luta, eu não vou chegar lá, porque o gigante é maior, porque a luta é maior, sempre tem, parece que é a maioria, porque aqui, pela matemática, aqui diz que dez murmuravam e somente pois é que eram otimistas. Não, rapaz, não importa se tem gigante, não importa se tem muralha, não importa se tem barreira, o Senhor disse o quê? Ah, Ele disse que a terra é tua, então é tua. Eu quero dizer para você aqui nessa noite, olhe para aqui, olhe para mim aqui, não importa as muralhas, a dificuldade, as barreiras, o Senhor te fez promessa, o Senhor disse que vai entregar na tua mão, então aguarda e espera, porque vai chegar do jeito dele, mas vai chegar, eu não sei se ele vem por cima, eu não sei se ele vem por baixo, eu não sei se ele vem pela esquerda, eu não sei se ele vai dizer aos corvos assim, leva ali a bênção do meu servo, eu não sei como é que vai chegar, mas ela chega. Olha, Jesus quando diz que chega, ele chega, demora às vezes, mas chega, do jeito dele, mas chega. Os discípulos estavam há mais de onze horas no mar, sendo açoitado pelos barcos, e Jesus orando lá no monte, cadê ele? Chega a quarta vigília da noite, lá vem Jesus. E ele lá, ele veio, e quando ele veio, ele veio por cima, porque o maior problema dos discípulos ali eram as ondas, as ondas que açoitavam o barco, aí o Senhor quando veio, veio por cima das ondas, mostrando para eles, que ele pisa nos problemas dele, eu sou superior aos teus problemas. Mas irmãos, nós observamos que como recompensa pela fé, o próprio Deus, ele prometeu uma herança particular, a Caleb. E em números 14 e 24 está registrado mais o meu servo Caleb, porque nele houve outro espírito, e porque perseverou em seguir-me, eu o introduzirei na terra em que entrou, e a sua posteridade a possuirá. Então Caleb, ele obteve a promessa de ter uma terra devido a sua obediência, o seu espírito de otimismo, e o tempo passou, 45 anos mais tarde, esta promessa foi cumprida, embora aquela terra ainda fosse habitada por gigantes, Caleb, já idoso, com 85 anos de idade, ele ainda continuava tendo uma fé inabalável, ele ainda confiava em Deus, dizendo que Deus o daria força para expulsar os gigantes e conquistar a promessa de Deus para a sua vida. Então Caleb, para obter ajuda e para a conquista, ele ofereceu a mão da sua filha, para quem conquistasse uma cidade que ficava em uma terra seca. E um jovem chamado Otniel, conquistou a terra e casou com Axa, ou Axa, filha de Caleb. E ao ir-se de casa, a jovem Axa pediu a seu pai, como presente, fontes de água, pois a terra conquistada era seca. E seu pai então lhe deu as fontes superiores e as fontes inferiores. A terra seca dada por Deus e conquistada por Otniel, tornou-se uma terra irrigada e de delícias. Porque Otniel não mudou o valor da inconformidade. Porque se Otniel tivesse mudado este valor, a terra ia continuar seca. Ele era um jovem conformado, ele era uma pessoa conformada, o seu sogro havia lhe dado uma terra seca e ele ia ficar assim mesmo, tudo bem. Terra seca, aí vou ficar seco. Aí às vezes quem está na terra seca, que fica seco, também canta seco, prega seco e faz a obra seco. Tudo que faz é seco, conformado. Mas só que ele não mudou esse valor. O seu valor era um valor de um jovem inconformado. Ele disse, não, peraí, a terra é seca. Ó Axa, vem cá. E ela veio, vai falar com teu pai, para te dar algum presente. Porque a terra que a gente vai ficar é seca. E Axa ouviu seu marido e foi lá e disse, papai, eu sou muito feliz pelo senhor nos presentear com uma maravilha de uma terra. Mas eu queria mais um presente. Eu queria fontes de água. Porque a terra é seca. E Caleb olhou para ela e disse, vou lhe dar as fontes superiores e as fontes inferiores. Nessa noite você pode estar até numa terra seca. Mas Jesus lhe trouxe para cá nessa noite, para lhe dizer, não se conforme. Porque eu sou a fonte das fontes. E é onde você estiver, eu abro uma para molhar a terra, ainda que ela seja seca. Otniel não mudou o valor de ser otimista no meio da crise. Diga para o irmão que está do seu lado. Não mude o valor de ser otimista no meio da crise. Porque tem gente que é pessimista. Só pensa em morte. Só pensa em desgraça. Só pensa no fim do próximo. Tem gente olhando para você nessa terra seca que você está. E já até fez teu julgamento. Vai morrer seco. Vai não. Porque Deus vai abrir uma fonte na terra seca. Tem gente no camarote olhando para você dizendo, vai morrer na terra seca. Vai não. Porque Deus está dizendo aqui hoje, eu vou abrir uma fonte na terra que você está. Ninguém dá nada pela tua terra. Tua terra pode ser até Lodeba, irmão. Tua terra pode ser até a terra do esquecimento. Mas se tu é crente, se tu é fiel a papai, ele vai abrir a fonte. Vai abrir. Não tem terra que Deus não abra uma fonte. Fonte. Aleluia. É noite de abrir fonte. Douglas. Onde tu botar o teu pé, Deus vai abrir uma fonte. Eu olhei para ele aqui, Jesus me disse isso. Tem muito crente aqui assim. Tem muito crente assim. Quando você botar Jesus, vou abrir uma fonte lá. Temos algumas lições valiosas. Que podemos aprender deste homem chamado Otiniel. Que por sinal veio a se tornar o primeiro juiz em Israel. Otiniel foi pouca coisa não, viu? Otiniel foi o primeiro juiz de Israel. Mas primeiro, ele ganhou uma terra seca. Tem gente que olhava assim. Quem sabe, né? Alguém disse até. Isso aí não vai ser nada na vida. Olha a terra que ele ganhou. Que terra seca. Isso aí não vai ser nada. Não vai prestar para nada. Isso aí, Otiniel. Calado, otimista. Visão do céu. Acreditava que Deus é Deus, irmão. Até em momentos difíceis. Caladinho. É bom esses crentes. Deixa alguém falar de você. Dizer que tu vai morrer na terra. Deixa alguém deslombar de você. Não tem problema, não. Fique na dependência dos presentes de Jeová. Porque Deus tem presente, pastor Marcos. Deus tem presente para quem está na terra seca. Primeiro juiz de Israel. Otiniel. Quem quer ser juiz aqui? Levanta a mão aí. Tem quem tem chamada para ser juiz. Oh, tem pouco. Eu vou orar para Jesus levantar mais juízes aqui. Parece que vem um aqui, né? Trazer uma palavra, né, pastor? Não é? É o pastor Wellington Neto. Sábado vai estar aqui. E é juiz, né? Serve de Deus. Queridos. Então a gente vê algumas lições profundas aqui. A primeira lição que a gente separou é que as coisas valiosas são conquistadas com dificuldades. Vamos repetir para a gente não esquecer. Porque as coisas valiosas são conquistadas com dificuldades. Quando Caleb disse que daria a mão da sua filha Axa para quem conquistasse a cidade de Kiriath-se-fé, Otiniel se propõe a lutar e tomar a cidade. Mesmo que ali houvesse gigantes, mesmo que a batalha fosse difícil de vencer, Otiniel, ele entendeu que vale a pena lutar por algo precioso. Não lute por algo que não vale a pena lutar. Não brigue por algo que não vale a pena brigar. Se você tiver de lutar, lute por alguma coisa que venha valer a pena. Se você tiver de lutar, lute por algo que você lá na frente vai dizer, valeu a pena eu lutar por isso. Ou valeu a pena eu lutar por aquilo. As coisas valiosas não vêm de graça para ninguém. As coisas boas da vida são conquistadas. Aliás, tudo na vida se alcança com muita luta e muito esforço. O diploma da faculdade, a casa própria, o carro novo, a estabilidade financeira, o casamento, o ministério bem sucedido. Tudo tem uma história. Tudo tem um preço a se pagar. Tudo tem uma luta. Ninguém consegue nada valioso, fácil. Ninguém consegue nada precioso assim, do nada. Quer algo valioso, pague o preço. Quer algo precioso, sofra. Quer algo grandioso para a tua vida, aguenta o tranco. Agora tem uma coisa. Deixa vir tranco. Deixa vir barranco. Deixa vir luta. Mas o Senhor é contigo nessa luta. Não desiste do teu propósito. Vai até o fim. Ei! Ei! Desconfie de tudo que vem de mão beijada. Desconfie. Pode desconfiar. Quando o negócio estiver muito fácil assim, você desconfie. Ih, rapaz. O negócio está muito fácil. Está vindo assim. Olha, Deus nos deu suas promessas. Agora, compete a nós conquistar cada uma delas. Compete a mim e a você conquistar. Ainda que haja dificuldade. Ainda que haja obstáculo. Ainda que você tenha que lutar. Não desista. Não desista. Mas se esforce para alcançar as bênçãos e as promessas de Deus na sua vida. Porém, quando alguém conquista uma terra como Otiniel. Quando alguém conquista uma terra daquela fora da vontade de Deus. Aquela terra de delícias. Pode ser atingida pela seca e tornasse terra de sofrimento, sede e fome. Até a salvação que é nos dada de graça. Quem pagou aqui para receber a salvação? Alguém pagou? Quem recebeu de graça a salvação? Levanta a mão. De graça. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa. Até a salvação que nos é dada de graça. Jesus disse que o reino dos céus é tomada a força. Ou seja, como se diz em outra versão. Por esforço. Lucas 16,16. Além os profetas vigoraram até João. Desde então é anunciado o evangelho do reino de Deus. E todo homem emprega força para entrar nele. Você não pagou nada pela salvação. Mas precisa se esforçar para entrar no reino. Crente que não se esforça fica difícil. A segunda lição. A primeira lição que a gente vê é que as coisas valiosas são conquistadas com dificuldade. A segunda lição é que não se conforme com a terra seca. Essa segunda lição você vai dizer para quem está do seu lado. Diga aí. Não se conforme com a terra seca. Aleluia. Aleluia. O negócio hoje aqui é de terra molhada. Se tem alguma terra seca aqui, Josué. Ou ela vai ser molhada hoje. Ou essa terra vai virar pó. Aleluia. A terra de Kiriati Safé. Que Caleb deu a seu gerro Otiniel. Era uma terra seca e árida. Provavelmente uma terra infértil. Mas Otiniel ele não se conformou em ficar com essa terra improdutível e sem vida. E quando sua mulher Aksa foi encontrar com seu pai Caleb. Ela pediu que ele insistisse com ele pedindo-lhe um campo com fontes de água. E Caleb ele foi tocado pelo pedido de sua filha. E lhe deu fontes inferiores. E fontes superiores. O problema de muitos de nós é que nós nos conformamos com uma terra seca. E terra seca fala de aridez, deserto, calor, improdutividade, morte. Todas essas coisas, elas estão ligadas a terra seca. Mas a gente não pode ser um crente conformado. Nós devemos crer no mais. Nós devemos crer na amplitude. Nós devemos aspirar por bênçãos maiores de Deus. E não se conformar. Porque Deus tem para nós fontes inferiores e fontes superiores. Deus, ele tem fontes de água viva para nos dar. Irmão, passar pelo deserto é algo normal. Agora se conformar com o deserto é coisa para fracassado. Ninguém aqui está livre de deserto. Ninguém aqui está livre de deserto. Agora não se conforme. Não se conforme no deserto. Nessa noite Deus vai te dar uma receita. Para você abrir uma fonte no meio da terra seca. Saia daqui nessa noite com essa receita. Eu vou para a terra seca e quando eu botar meus pés lá, Deus vai abrir uma fonte. Outra coisa interessante é que deserto não é lugar de habitação. É apenas um lugar de passagem e de aprendizado. Tem gente que quer morar no deserto. Tem gente que gosta. Deus mesmo não gosta de deserto. Ninguém gosta. Ninguém é árabe aqui. Não tem nenhum árabe. Não tem ninguém aqui que gosta de deserto. A única coisa do Egito que está por aí é o Aedes aegypti. Que até me pegou semana passada. É a única coisa que veio de lá. Veio nos barcos. Veio pelos escravos para o Brasil. Mas a gente pode até passar pelo deserto. Mas morar não. Porque quando nós estivermos no deserto. Nós não devemos fazer morada permanente nele. No máximo uma tenda. Está no deserto. Faça só uma tenda. Porque daqui a pouco Deus vai te levar para as fontes de águas cristalinas. Deus vai dar a ordem para você, tá bom? Bizarra me atenda que acabou o teu tempo no deserto. A terceira lição que eu vejo nessa passagem. É a lição das fontes superiores e das fontes inferiores. Quando o Caleb deu para seu genro fontes inferiores e fontes superiores. Ele estava dizendo que tanto nos altos montanhas. Como nos baixos vales haviam fontes de águas. Em outras palavras, todo o território de Otiniel e Aksa, sua esposa, era banhado por águas. Era uma terra abençoada. E eu aprendo pelo menos duas coisas aqui. A primeira coisa é que isto nos fala da amplitude da bênção de Deus. Todo o nosso território é abençoado por Deus. Irmão, você não entendeu ainda? Eu vou te explicar. Todo o seu território é abençoado por Deus. Norte, sul, leste, oeste. Sua casa, sua família, seu trabalho, sua vida financeira, sua vida espiritual, seu ministério. Tudo que te pertence está debaixo da promessa de Deus. As coisas superiores e as inferiores têm a bênção de Deus. A segunda coisa que eu aprendo aqui é que fontes inferiores e fontes superiores, montanhas e vales, isto fala das situações em que podemos nos encontrar. Montanhas, falam de vitórias, de bênçãos e de momentos de triunfo. Vales, falam de lutas, tribulações, adversidades, momentos de dificuldade. Mas o negócio aqui é que em qualquer situação, quer nos montes ou quer nos vales, o nosso Deus está conosco como uma fonte de água jorrando. Deus é peus é peus dos montes e também peus dos vales. Deus está com você quando você estiver por cima, mas também vai estar com você quando você estiver por baixo. No antigo testamento os inimigos do povo de Deus cometeram um sério erro de cálculo. Depois de terem perdido a batalha contra os israelitas, os conselheiros do rei da Síria disseram Seus deuses são deuses dos montes, por isso eles foram mais fortes do que nós. Mas se lutarmos com ele nas planícies, com certeza seremos mais fortes do que ele. Quando estavam prontos para atacar o povo de Deus, usando sua nova estratégia, Deus veio com uma surpresa para eles. Porque Deus tem surpresa para crente. Deus não é surpreendido, mas ele surpreende. Deus não é surpreendido, mas ele vai surpreender muita gente. E em primeira reis capítulo 20 verso 28 diz Então o homem de Deus veio e falou ao rei de Israel Assim diz o Senhor Porquanto os sírios disseram o Senhor é Deus dos montes Mas ele não é Deus dos vales Vão entregar toda essa multidão em sua mão E sabereis que eu sou o Senhor Os sírios tinham a ideia de que Deus era territorial A cabecinha dos sírios era essa É o seguinte Deus só abençoa no monte Deus só abençoa em cima Deus só abençoa quem está no grupo da elite Deus só abençoa quem tem carro Deus só abençoa quem trabalha atrás de um biroco mar condicionado Os sírios tinham essa mentalidade Deus é territorialista Não Senhor, quebraram a cara Porque o meu Deus e o teu Deus É Deus que abençoa quem está em cima Mas também é Deus que abençoa quem está embaixo É Deus de monte É Deus de vale É Deus do doutor Mas também é Deus do humilde É Deus do catedrático Mas também é Deus do analfabeto Ele é Deus de tudo É Deus de todos É o nosso Deus que estamos aqui adorando Quem, aleluia, acredita nisso Levanta a tua mão assim E adora esse Deus Aleluia Que coisa terrível na vida desses camaradas Restrito em sua habilidade de defender seu povo Os sírios pensavam que Deus era apenas um Deus dos montes Mas Deus Ele quer que a gente saiba Que Ele é Deus dos montes É Deus das planícies E é Deus dos vales Ele é Deus em todos os estágios Deus dos montes Deus dos montes É uma figura ativa Que é uma figura que fala das colinas Representa os pontos altos das nossas vidas As experiências do cume Os momentos em que nos sentimos como se estivéssemos no topo do mundo Tem um momento que a gente está assim Certamente é fácil De se relacionar com a ideia de Deus Ser Deus dos montes Afinal de contas Deus se revelou a Abraão como Jeová Jireh no monte Moriá Deus deu a lei de Moisés no monte Sinai Deus falou a Elias em uma voz mansa e delicada no monte Oreb Mesmo na vida de Jesus A vitória foi sobre as maiores tentações Ocorreu em uma montanha Seu momento mais glorioso foi no monte Tabor Monte da Transfiguração Então as montanhas foram usadas por Deus Para os tempos de visitação e de revelação Quando sua glória foi revelada de uma maneira especial Sempre que nós vemos montes na vida Nós observamos Deus visitando e Deus revelando Porque realmente monte é uma área elevada Para Deus visitar e para Deus falar Precisamos estar acima do normal Deus não visita quem está muito ligado às coisas de baixo Deus não visita quem está muito agarrado com a terra Para você receber a visitação e a revelação de Deus Tem que estar um pouquinho acima do normal É por isso que a igreja aqui nessa noite Ela é tanto um vale para aqueles que estão na prova Como também é um monte para aqueles que querem receber A visitação e a revelação de Deus Nessa noite eu vou lhe dizer uma coisa Se você está pelo menos um palmo elevado do normal Deus vai visitar você Deus vai visitar você Porque Ele é Deus dos montes Planície, pastor É Deus também é Deus das planícies Mas Deus não está conosco Apenas quando estamos no topo de tudo Ele é também Deus das planícies As planícies Falam daquilo que consideramos a ser a rotina diária Planície, é planície Estava falando para minha filha esses dias Ela admira muito Alguns países norte-americanos Os Estados Unidos E eu dizia para ela que os Estados Unidos é mais planície É um país que ele é mais Diferente do Brasil E de outros que são tão elevados Quem estudou geografia aqui na quinta série Viu os relevos e as coisas do nosso país E a planície é aquela coisa comum Nem é alto Nem é baixo Mas Deus também É Deus das planícies Porque as planícies Fala daquilo que consideramos a ser a rotina diária Nosso dia a dia Richard Foster Ele disse que a descoberta de Deus Encontra-se no cotidiano E rotineiro E não no espetacular E heróico Porque tem gente que diz assim Eu só vou encontrar Deus no congresso Eu só vou encontrar Deus na vigília Eu só vou encontrar Deus na cruzada Eu só vou encontrar Deus Porque vai estar o cantor fulano de tal Eu só vou encontrar Deus Porque vai estar o prega Meu filho Se você não encontra Deus nos dias normais Como você vai encontrar Deus nos dias de festa? Porque Deus não é Deus só de monte Nem é Deus de vale Ele é Deus de planície Pode estar tudo bem Mas Deus é Deus Pode estar tudo calmo Mas Deus é Deus Ah, porque o culto hoje Está lá o irmão Jerônimo Que vai começar, pastor O domingo hoje é normal Na minha igreja Chega lá Aquele obreiro do picodão Pega a harpa cristã Vamos lá Nós abrimos Esse culto Não tem cantor Não tem Douglas Falcão lá hoje Não tem Marco Gonçalves hoje pregando É aquele culto comum Aí o camarada Ih, Deus não está ali não Mas nessa noite O Senhor te trouxe aqui para dizer Que Ele está Porque Ele é Deus de planície também Ele está no Salmo 23 Ele está no Cântico Congregacional Na abertura Ele está Vai, irmão Eu não sou nesse espregador todo E Ele está aqui, pastor Eu fico feliz Porque Ele está aqui Quem está sentindo Ele aqui? Quem está sentindo Ele? Aleluia Aleluia Ele é Deus de monte Ele é Deus de planície Pastor Leonardo Ele é Deus de planície Está lá no dia a dia Está lá na tua igreja No culto de doutrina Quantas vezes meu pastor Leonardo Pegou uma vez Hebreus Seguia a paz com toda E a santificação Sem a qual E passou seis meses Falando Esse mesmo assunto Na doutrina Mas Deus estava ali Porque tem gente que pensa Que o Senhor só está Quando vinha um pregador daquele De estrondar tudo Ele está também Está quando vem pregadorzão Está quando vem cantor Está quando não vem ninguém Mas Ele está também Quando está tudo tranquilo assim Só tem indo da ar para hoje Nenhum conjunto formou Ele está Ele está dizendo Eu estou Porque eu sou Deus de planície Vou terminar agora Daqui a pouco você adora Eu gosto de pregar Eu tenho que terminar Meu sermão todinho Eu sei que tem hora Que dá vontade de empolgar Fechar tudo aqui E partir aí Mas eu tenho que entregar A mensagem toda Deus de monte Deus de planície Eu estou nas fontes Superiores e inferiores E Deus dos vales E eu acho que agora É hora da gente chorar Quando eu estava tarde Orando em casa Eu disse Deus Eu quero me inspirar Eu quero sentir Eu quero pregar O que eu estou Eu quero viver O que eu prego E Deus de vales Sobre vales Nós sabemos que Os vales Representam tempos baixos Tempos de baixas Tempos difíceis Frio Nebulosidade Ofuscamento Isolamento Anonimato Vale é vale Vale é lugar De quem está esquecido Vale é lugar De quem não vai ser lembrado Vale é lugar De quem está abandonado Desprezado Mas deixa eu dizer Uma novidade Deus está contigo Nos vales Ele não nos abandona Quando chegamos Nas dificuldades Não esqueça Do salmo 91 Aliás Do salmo 23 Ainda que eu ande Pelo vale Da sombra Da morte Não temerei Mal algum Porque tu Estás comigo A tua vara E o teu cajado Me consola Se o salmista Disse ainda Que eu andasse Pelo vale É porque Ninguém aqui Está livre De vale Ninguém aqui Está livre De vale O Wilson Schult Ele disse Se você estiver Atravessando o inferno Continue indo E recitando O salmo 23 Versículo 4 Está Tudo se levantando Contra você Eu fiz o sepultamento Pastor Do meu tio Esses dias Ali em Camaragibe Jesus guardou Meu avô Com 103 anos Dormindo Dormiu E não acordou mais E faz 10 dias Que Jesus guardou Meu tio Irmão do meu pai Também Dormiu E não acordou mais E eu fui fazer O sepultamento E um dos meus tios É desviado E o diabo Pegou a filha dele E Uma legião De demônio Fazia com que Ela quebrasse tudo Dentro de casa Levou ela Para Preto velho Mãe de santo E lá Tudo que E nada E quando Ela estava Manifestada Dentro Da casa dele Ele disse Que ela pediu Um lápis E ele Deu Quero um lápis Deu o lápis Aí ela escreveu V S M E fez um círculo Na parede A menina Endemoniada E ele disse O que é isso aí? Aí A menina Endemoniada Que é minha prima Disse É o lugar De onde Eu venho E ele disse Tu viesse do inferno Não foi de VSM Não E ele começou A rir Debochar o espírito Maligno nela Se você Se você Não sabe De nada E ele disse E o que é VSM E o espírito Maligno Disse Vale Da sombra Da morte É o lugar De onde Eu venho E é este lugar Que o diabo Quer levar As vidas Mas o salmista Foi profético Aqui em dizer Deixa eu dizer Irmão Pelo amor de Deus Daqui a pouco Você dá glória Ainda Que eu ande Pelo vale E da sombra Da morte Fica de pé 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 Não temerei Mal algum Porque tu Estás comigo Ele está contigo Ele está contigo Ele está contigo Ele está contigo Ainda que eu ande Pelo vale Da sombra Da morte Tu Estás Comigo A tua vara O teu cajado Me consola O teu cajado O teu cajado Eu vou te Ainda que eu eço Eu vou te